GOLAÇO, GOLAÇO, GOLAÇO Alô galera, essa busca vai pra todos as mulheres gostosas As gordinhas, as magrinhas, as negonas, tudo que é bonito pra se mostrar Pois disse que ia meter um shortinho, disse que ia meter um vestidinho Nem atitude pode botar, eu tô aqui pra incentivar Disse que ia meter um shortinho, disse que ia meter um vestidinho Não tem atitude pode botar, meta mãe, meta mãe, meta mãe, meta mãe Eita, você me queira gostosa Mãe, meta mãe, meta mãe, meta mãe, meta mãe Você tá big, né mãe? Poxa é essa, poxa, 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 poxa Alô Salvador, alô Bahia Meu Nordeste, se liga, alumina Gerais também Meu Brasil, se ligue nessa música Ai meu Deus, os postes, as academias, todo mundo quebrando, viu? Pois disse que ia meter um shortinho, disse que ia meter um vestidinho Nem atitude pode botar, eu tô aqui pra incentivar Disse que ia meter um shortinho, disse que ia meter um vestidinho Que beleza bem gostoso, viu rapaz? Vai! Meta mãe, meta mãe, meta mãe, meta mãe Meta mãe, meta mãe Meta mãe, meta mãe, meta mãe Meta mãe, meta mãe, meta mãe Meta mãe, meta mãe, meta mãe Que broxa! Tá emcomorado assim que tá gostoso mãe Tá emcomorado assim que tá gostoso mãe Tá tudo, 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 tá